Música Fala galera do Baixa Que Jogos, eu sou o Bruno Micali Estamos no último dia da BGS 2014, no domingo, dia das crianças, dia 12 de outubro E aqui não há crianças, mas há habilidades, há coisas nesse mundo, nessa vida Que são melhores que videogame, né Então a gente tá aqui no palco da Stark Tem muita coisa aqui, tem até o Mario Bros aqui, tá muito legal o seu, viu Ela nem ouviu As meninas estão muito bem arrumadas aqui Mas vamos falar um pouquinho de negócios, além de beldades, além de nerdices A gente precisa falar um pouquinho de negócios, de games E ninguém melhor do que Marcelo Tavares, que é o criador e idealizador da BGS Então, depois de você se deliciar aqui, não leve isso ao pé da letra A gente vai trocar uma ideia com o Marcelo Tavares aqui, ó Esse é o cara Bom galera, vocês viram aí as beldades da BGS, nessa fileira linda aqui Mas agora eu tô com um cara que também é muito elegante Aqui, acabei de apresentar ali pra vocês É Marcelo Tavares, ele é o criador, o idealizador da BGS E o Marcelo, bom Marcelo, primeiramente, boa tarde, cara Boa tarde, prazer falar contigo Prazer é todo nosso, obrigado por falar aqui com a gente Depois de ter admirado essa fileira maravilhosa aqui, né E, bom Marcelo, perguntinhas aí protocolares, né A BGS, ela foi, essa BGS é a maior feira de games da América Latina, né Maior na categoria E aí a pergunta, óbvia, né A gente sabe que A gente sabe que uma feira desse porte não é barata, né Pra ninguém Como é que você sentiu essa BGS, como é que foi o retorno dela por parte do público Como é que você sentiu, como é que é o balanço que você faz dela? Então, como você falou bem aqui antes, né Muitas mulheres bonitas, muitos modelos espetaculares aí nos estandes O que é bacana, quer dizer, eu gosto, você gosta Com certeza muita gente que tá aí também gosta E, além disso, a feira teve lançamentos, a feira teve campeonatos A feira teve produtores internacionais O resultado muito bom, hoje, no último dia, que eu posso dizer A gente bateu 250 mil visitantes A gente bateu a marca esse ano de 100 lançamentos A gente bateu a marca aí de 20 produtores internacionais Que vieram pra cá, com o Ed Bom, o Rossoda, entre outros A gente também teve vários campeonatos Como o campeonato de Dota 2 da Brasil Game Cup Enfim, o evento espetacular, superando as expectativas E eu acho que, acima de tudo, quem veio pra cá se divertiu bastante Quem não veio, perdeu E tomara que venha no ano que vem também Legal, Marcelo E por falar em ano que vem Essa é a pergunta natural aí, consequente, em função disso E fica a pergunta, né Como ser maior do que isso? A gente sabe que é um mercado que cresce exponencialmente O Brasil é hoje o número 4 do mundo, né Como ser maior do que isso? Esse ano já pegou aí, ocupou todos os pavilhões do Expo Center Norte Então, a gente tá vendo que a galera consegue andar com muito mais conforto Aqui pela feira Como você consegue, mais ou menos, enxergar o ano que vem? Como ser maior ainda do que isso? E se você já tem, eventualmente, aí com o pessoal planos pra 2015? Não tenha dúvida Da ano que vem, a gente vai continuar aqui no Expo Center Norte Pegando de novo todos os pavilhões Fazendo novamente a feira nessa mesma época do ano, em outubro Uma feira que hoje é a segunda maior do mundo em área ocupada E que a gente, até por limitação agora de espaço, a gente não consegue expandir ainda mais Mas eu acho que a gente pode, a cada ano, não só inovar e criar Como também aperfeiçoar Pra que a gente possa ter Standes cada vez melhores Mais eficientes Com mais gente se divertindo E também empresas novas Que ainda não participaram da feira Ou que não estão no Brasil Pra que elas venham pro Brasil Participem da Brasil Game Show E consigam dar atenção ao jogador brasileiro Que é um jogador que passou aí, lá atrás Muitos anos abandonado, esquecido E felizmente, a gente tá na sétima edição do Brasil Game Show Agora a gente tem aí jogos em português Lançamentos simultâneos Presença dos grandes standes É um mercado completamente diferente do que a gente tem hoje Legal você ter mencionado isso A gente tem aí realmente uma leva de jogos traduzidos Muito grande Chegando, tem um número, um volume de jogos Que é como você falou A gente vive uma outra realidade hoje em dia, né? A gente vive uma realidade completamente diferente Éramos oprimidos, talvez, né? Principalmente aqui no Brasil E você falou uma coisa muito interessante Com a qual eu concordo bastante É... E, bom, você mencionou agora pouco aí o custo, né? A gente, é... É um espaço muito grande Cabe mais empresas aqui, né? Independente, jogos indies O mercado indies Que tá aí num crescimento exponencial também E a gente sabe que o custo Brasil Pra esse tipo de evento É um pouco caro, né? E temos aí chegando a Comic Con Por exemplo, em dezembro Você... Você acha que tá começando a existir Não vou dizer competição Mas você acha que Tá vindo a Comic Con Então a empresa X vai pra lá E vai, de repente, conflitar com a BGS Como é que você enxerga isso aí, Marcelo? Olha, Brasil Game Show É um evento que começou há sete anos atrás E tá indo pra oitava edição ano que vem É... A gente hoje é mais de dez vezes maior Do que qualquer coisa relacionada A tecnologia que a gente tenha no Brasil E eu acho que o público gamer, ele quer o quê? Quer um evento grande Quer um evento de qualidade Ele quer um evento Onde você tenha Sony, Microsoft Warner, EA Disney, Capcom Onde você tenha Activision Onde você tenha empresas de fora Que tão chegando aqui no Brasil pela primeira vez Onde você tenha um mercado de PC Bem representado aí por Magic Cat Por Razer, por Kingston On Game Samsung Enfim É uma feira que procura reunir Todos os principais nomes do mercado Esses, incluindo outros Grandes lojistas Como Lojas Americanas e Saraiva Presente na feira Cada estande aqui Chega a ter próximo de mil metros quadrados A gente tem só Brasil Game Cup com sete mil e quinhentos É um trabalho que começou lá atrás No Rio de Janeiro, né? No Rio de Janeiro Que deu muito trabalho de chegar até aqui E não tenha dúvida que a gente vai continuar a dar suporte Realmente o mercado brasileiro não comporta outros eventos Mas aí é uma pena que tenha outras iniciativas menores Porque o ideal é juntar forças e fazer uma coisa cada vez mais profissional Mais bacana Mais moderna Mais interativa E com mais empresas É nesse caminho que a gente vai seguir Com o mercado de games Que está aqui realmente Em massa A grande e esmagadora maioria presente aqui na feira Não, legal E realmente como você mencionou aqui A organização está muito legal A gente enfrentou menos filas De modo geral, né? Então abriram os portões aí Alguns dias um pouco mais cedo Para a galera poder se acomodar Esse sempre foi um problema Mas isso eu vou até falar É inevitável, né galera? Problema de fila A Gamescom tem fila Até a E3 Que é um evento só para a imprensa Tem muita fila Então é inevitável Não é que é coisa do Brasil Não tem nada a ver Foi muito bem organizado A internet da Live Team Está funcionando muito legal Então realmente a infraestrutura está melhor Está muito mais bem distribuído o espaço E você mencionou aqui agora há pouco As gigantes, né? Warner, Microsoft, Sony Botou uma gigante Para completar o trio de ferro ali Que é a Nintendo Já devem ter perguntado para você E eu não sei se eles disseram algo para vocês Se vocês entraram em contato Como é que rola esse feedback com a Nintendo? Como é que é isso aí, Marcelo? É, a Nintendo, assim como no ano passado Entrou em contato Disse que ia participar Depois disse que não É uma pena Eu acho que acima de tudo Eles estão desrespeitando O mercado brasileiro de games É um mercado muito grande Muito significativo Que não pode ser abandonado Que não pode ser esquecido Você não pode fechar os olhos para esse mercado Enquanto ela e outras empresas Que não vieram para cá para o Brasil ainda Atuarem Ainda não atuarem com força Aqui no nosso mercado O mercado vai ser dominado Por quem está aqui Que está atendendo muito bem Faz com que a gente consiga esgotar Os nossos ingressos Faz com que a gente consiga ter uma feira Que apresenta mais de 100 lançamentos Batendo o recorde de todas as edições Que a gente já fez E é realmente uma grande festa Eu como diretor da feira À frente da Brasil Game Show A Brasil Game Show É uma ferramenta do mercado Ela só existe graças ao mercado Graças à união de todos A gente tenta reunir todo mundo A gente tenta agrupar as empresas A gente pressiona Eu particularmente pressiono Cobro, peço, falo Peço produtor internacional Peço jogo Uma boa parte dos pedidos Foram atendidos nessa edição Outros infelizmente não Tem empresas como a Nintendo Eu sou colecionador Então é claro que eu gostaria De ver a Nintendo aqui Mas o que eu posso fazer Depende mais dela do que de mim Só se eu nem carregando no colo Como a gente tenta fazer A gente não conseguiu Então torço para que a administração Da Nintendo lá fora Mude Para que a gente possa vê-la no futuro Na exposição Na evolução do videogame Que é o meu museu particular Você vai ver que a maior parte Dos consoles são o Nintendo Então é claro Hoje em dia jogo realmente Playstation 4 e Xbox One Mas no passado Joguei muito o Nintendo Eu também compartilho Desse ponto de vista A Nintendo Tem plataformas da Nintendo As atuais Wii U, 3DS E realmente Infelizmente Até a gente tem que usar Essa palavra Mas não tem como É um descaso Um pouco da Nintendo Com relação ao mercado brasileiro Uma pena Porque eles não sabem O que estão perdendo Grandes empresas Que não estavam aqui Hoje estão localizando jogos É E só para deixar claro Eu realmente Fico chateado Estou sendo assim Completamente sincero Na minha resposta Mas gostaria E muito De ver a Nintendo No ano que vem aqui A gente está Completamente aberto Estamos abertos A receber a Nintendo Novamente na feira Como ela teve em 2012 Que foi maravilhoso Foi espetacular Tomara que ela volte Tomara que ela volte A crescer Tomara que ela Traga novidades A partir do ano que vem Todos nós gostaríamos Não é só você não Marcelo Eu também gostaria Tenho certeza que todo mundo Os jogadores Os leitores do BJ Também querem Porque a comunidade aqui É muito grande da Nintendo Se a Nintendo ouvir isso Daí Fique dado o recado E Marcelo Do ponto de vista Dos negócios Da parte business Foi legal o retorno Foi legal o networking Como é que funcionou Isso daí nessa feira Muito bom Mais de mil reuniões Marcadas pelo sistema De matchmaker O sistema de agendamento De reuniões Da feira Foi o bgsb2b.com.br Isso mostra Que as empresas brasileiras E estrangeiras Conseguiram fazer negócios Ao longo da feira E não tem dúvida Que no próximo ano Muitas novidades Vão aparecer Fruto dessas reuniões Que aconteceram aqui A Brasil Game Show Hoje é a grande festa E o grande evento Da América Latina E todo mundo Vem pra cá Então É o local A época Ideal Pra que esses Novos negócios Aconteçam E no próximo ano A gente vai ver Boas novidades Legal Marcelo Bom Obrigadão pelo seu panorama Acho que você concluiu Legal aí Essa sua última informação A gente também está ansioso Porque a gente sabe Que 2015 vai ser um ano Quentíssimo de jogos Se eu começar a mencionar Aqui não param mais Eu tenho o novo Zelda Tenho o The Witcher 3 Tenho o Bloodborne O The Order Tenho o Pra Microsoft Tenho o Quantum Break Do Xbox One Enfim Tem uma série de jogos Chegando aí E bom Você quer dar algum Recado especial Pra galera do BJ E também uma outra pergunta Quais são os seus jogos Mais aguardados de 2015 Então Em primeiro lugar Meus jogos aguardados aí Battlefield Mortal Kombat O The Witcher Sem dúvida Eu acho que esses três aí São os principais Que eu mais espero Eu aguardo Com grande expectativa Vou comprar Vou jogar Recado pra galera Que assiste é Sem dúvida nenhuma De que todos compareçam No próximo ano A feira vai ser Ainda melhor Vamos continuar caprichando Ouvindo todo mundo Vendo o que a gente pode Inovar Criar As empresas Nomes E jogos Que o público brasileiro Quer ver A gente quer trazer Pra cá E com certeza Contar de novo Com a parceria de vocês Que já não é a primeira vez E é uma parceria Muito importante Porque é hoje Na internet Um dos principais Se não o principal Portal De conteúdo Voltado pro jogador Obrigado Marcelo Que é isso A gente que agradece As palavras E agradece Sua presença Aqui em conversar com a gente Pra dar as informações Que você sempre dá É bem legal pra galera Sentir o mercado aquecido Você que é um cara Muito acessível Muito tranquilo Pra conversar E muito obrigado Pelas suas informações Bom galera Acho que é isso aí Vocês viram aí As beldades da BGS Tem muito mais Pra vocês verem Nas galerias E nos outros vídeos Que a gente vai apresentar E eu acho que é isso aí BGS 2014 Infelizmente Chegando ao fim A gente fica no agito Mas bate uma tristeza Quando acaba A gente quer descansar Mas ao mesmo tempo A gente quer continuar E é isso aí galera 2015 Quem não veio Venha porque O agito aqui É muito legal É isso aí galera Um grande abraço Pra vocês Valeu pelo carinho Bruno Micali Valeu Fui Somos um lugar Para tecnológicos Enquanto todos Vêm inovação Nossos estudantes Vêm oportunidades Se você também é tecnológico Seja bem-vindo Somos a ESPM Nova graduação em sistemas de informação O conhecimento técnico Com a expertise em comunicação e gestão da ESPM São três diferentes áreas de atuação Gerenciamento de games Desenvolvimento de aplicativos web e mobile E digital business intelligence Inscrições abertas ESPM Quem faz transforma